Ai, filha da puta Porra, velho Nossa, velho Caralho, como você conseguiu isso? Nossa, deu um olho Caiu um olho perto Quê? Caiu um olho Nossa, mano Trinta segundos pra comprar dez quilos de arma Ah, droga A Dilma, tem a Dilma no dinheiro aqui, você já viu? Nossa, não, 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 não Queima, queima, desgraçado, queima Que nojento Ah, é, não queima Cura, cura, cura Aff, velho Peguei o seu lança-chama Ai Ai, você deu um peido aí, ó Cuidado, hein Já era Ih, legal Ah, tá chegando a negra das armas Tá muito da hora pra ver os caras voarem Ah, vomitaram em mim Vomitaram em mim Grita pra você ver Ah, se fodeu Cê filha da puta dando tiro atrás de mim Ah, já era Puta que pariu Vamo de novo Vom, vou jogar com a minha Jill de Juliette Hehehe A de mim Eu vou pegar você, irmã Nossa Por favor, eu quero um ticket, rapaz Nossa, mas parece que você perdeu a cabeça Cadê? Nossa, o vidro faz som de ferro Tô escutando uns sons estranhos aí Começa não Esses baratomens aí, mano A manhã nem esperou a Wave acabar e já tá vendendo arma lá Aqui, pra cá, pra cá Ah, pra lá Tô indo na direção contrária E aí, nega O que cê tem pra nós aqui hoje? Um minuto esperando agora Vou sair brincando um pouco por aí Au Sou feito de pedra, né? E aí, nega Cadê eu? Não dá pra cortar ninguém aqui Mas fogo então pra iluminar o ambiente Tá escuro aqui Tô botando fogo no fogo Eu literalmente só quero ver Vai brincar Vai brincar Vai brincar Vai brincar Mano, eu ver o foguinho Eu só encosto nos caras E os caras torram E aí, eles já estão queimados Então eles não morrem com esse fogo aí O cara, tipo, morreu queimado Mas daí mais fogo não vai fazer nada Requeimar ele Requeimar Retorrar Retorrar Não Nossa, tem um cavalo morto aqui dentro, cara Tem um cavalo morto aqui dentro E eu tô fatiando ele Vamos fazer mortadela Mortadela Vamos com mortadela pra todo mundo Será que free boy? Essa foi boa Peça free boy Carne confiável tem nome É o último wave já? É Ixi, já lá vem o flash food Nossa, peraí Ai meu Deus Ó Toma na cara Olha só o que serve Hora do fogo Essa nem sentiu que acertou ela Acabou? Não, tem mais cinco neguinhos por aí Tô sentindo o cara de fotosserra aí Tô sentindo, tô ouvindo Nossa, bem na hora que eu fui atirar nele Fala pra fotosserra pra contar a história Vai rodando aqui, ó Rodando, rodando Eu queria poder vender essa porcaria, essa pistola, mas não dá Roda, roda, mas roda Será que você vai ganhar o prêmio? Vai, roda Roda, filha da má puta Roda Ia A final wave em bond Aquele do voz grossa Que cara nervoso Ô meu Deus, ele tá aqui Pira nele Nossa Ele tá me matando Cura, cura, cura Ele pega fogo? Ah lá, é mesmo, invisível, tô ligado Segue ele, segue esse filho da puta Ele foi se esconder pra recurar Recurar? Como assim recurar? Ele recompô Ele injetou o bagulho nele Agora o bagulho fica louco Cadê? Você... Morreu queimado Foi fácil É demais Assim? Nossa Legal, eu ganhei Essa é a de o Juliette É, e esse aqui é o Caveira Man Que bosta, me deu até vontade de peidar Beleza, mais uma gameplay de Killing Flora aí pra galera Então não se esqueça de avaliar o vídeo Dá o seu like aí embaixo E comenta aí Pra gente ter o seu feedback Saber se você tá gostando aí das gameplays Pra ver se a gente pode trazer mais desse conteúdo aqui pro canal Beleza? Não se esqueça também de curtir a página da ThinkMind no Facebook O link tá aí na descrição Curte lá a página pra você ter todas as novidades do canal Porque o YouTube tá meio bugado Ele não entrega todas as informações pra todos os inscritos Mas lá no Facebook você pode ter tudo certinho em primeira mão Beleza? Você também pode se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito É só clicar aí no botãozinho inscrever-se E também assista o último vídeo da ThinkMind Uma curta redublagem aí com GTA V Falou galera, um abraço Até o próximo vídeo